Nos últimos 13 anos, a minha prática artística debruça-se sobre os têxteis, fomentando a minha busca por novas narrativas que potencializem a construção de uma linguagem autoral e também possam ser aplicadas como instrumento em atividades pedagógicas e terapêuticas. A temática têxtil e o uso dos fios foram incorporados à minha prática artística através da tecelagem, em 2007, utilizando uma técnica cuja origem está na cultura dos indígenas huicholes, huixaricas do México. Desde então, experiências com essa técnica levaram-me a experimentar e descobrir as possibilidades expressivas dos fios, conduzindo-me a um percurso de variadas técnicas têxteis que paulatinamente foram sendo integradas ao meu leque de atuação como artista, professora e terapeuta. Como pesquisadora, busco refletir e provocar reflexões sobre a utilização de técnicas tidas como artesanais e domésticas, que historicamente e durante muito tempo foram utilizadas como ferramentas para educar mulheres. Na intenção de provocar os sentidos e o pensamento crítico sobre a produção de arte têxtil e a sua feminização, apontando as dificuldades desses meios de se libertarem da condição de artesanal e arte menor, levantando questões que têm recebido pouca atenção do meio acadêmico e também dos espaços dedicados às artes. A minha pesquisa e produção artística une elementos e técnicas têxteis, a subjetividade, a estética relacional, simbolismos, objetos sensíveis e poéticas do feminino. Tramando desde peças pequenas até cenografias de grande porte, que acaba reunindo diversos colaboradores. Em alguns trabalhos, como por exemplo, as performances, busco subverter essa domesticidade associada às práticas têxteis. Conferindo-lhes um protagonismo durante intervenções em locais públicos transitáveis, propondo experimentações de técnicas e convidando o público para um enredo que perpassa por tramas, nós, tranças e a relação dessas pessoas com os fios, com suas histórias, entre a desconstrução e a construção, e a inerente vulnerabilidade e resiliência dos fios. Os fios me levaram para o universo das histórias e, dentro dessas histórias, busco resgatar a ancestralidade, através de cantos, contos e de técnicas têxteis, um diálogo que enfatiza a existência de um vínculo entre o ato de tecer e a expressão feminina, falada ou figurativa. Das belezas do meu propósito, paixão, ofício e modo de me expressar, tecendo, bordando, costurando, inventando, horas a fio até o dia clarear, Onde tem tramas, fios, tecidos e possibilidades, eu quero estar. Venho de uma linhagem de costureiras, daquelas arretadas e cheias de sotaque lá do Nordeste, mas minhas pernas de menina ainda tremem e o coração bate forte na hora de costurar, afinal, é toda uma ancestralidade para honrar. Sou moça filha de costureira, eu já disse, No pedal da máquina, eu adorava balançar, e foi entre os carretéis de linha e tecidos de manhinha que eu aprendi a brincar.